Na aula de hoje, vamos estar utilizando o fio Camila Fashion, das linhas corrente, nesse tom de vermelho, tá bom? Ele é um tom bem vivo, é um fio 100% algodão, e a cor é a 046, tá bom? Esse tom de vermelho. Pra o tamanho P, eu utilizei apenas um novelo, tá bom? Pra o tamanho M, você usa 1,5, e pro tamanho G, você usa 2, mas tem a sobra, tá bom? Você não vai necessitar usar tanto o fio, tá certo? É um fio bem econômico, que eu tenho certeza que você vai amar, e com novelinho, você consegue fazer um tamanho B tranquilamente, tá certo? Vou estar utilizando também agulha de crochê número 13,5, tesoura, marcador de carreira, tá bom? Pra gente marcar, agulha tapeçaria, e uma fita métrica pra gente tirar as medidas, tá bom? Então, vamos pra aula. Vou iniciar usando o fio duplo, tá bom? Com duas perninhas de fio, e aqui eu vou iniciar fazendo correntinhas, tá bom? Lembrando que eu vou tá trabalhando no tamanho P, mas ao decorrer do vídeo, eu vou mostrando pra vocês os tamanhos, tá certo? Então, eu vou começar fazendo as correntinhas, e vou fazer 77 correntinhas, tá bom? Isso é o que vale a 42 cm, tá certo? Então, eu vou fazer minhas correntinhas, e volto aqui mostrando pra vocês. Com as correntinhas já prontas, ela vai ficar dessa forma, tá certo? Então, você vai pegar a fita métrica e vai medir pra ver se dá certinho. Então, pra o tamanho P, eu faço com 42 cm, tá certo? Então, você coloca lá na pontinha da agulha, marca direitinho, ó, 42, bem certinho. Do início ao fim, é o tamanho P, tá certo? Pra o tamanho M, você vai fazer 47 correntinhas, tá bom? Pra o tamanho G, você vai fazer 52. Então, assim, é legal que você tenha a fita métrica pra poder ir medindo, é, nesses centímetros, tá bom? Não é necessário você contar os pontos. Só pela fita métrica, você consegue fazer tranquilamente. Após fazer as correntinhas, medir tudo certinho, a gente vai trabalhar agora a nossa primeira carreira. Então, pra isso, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto, eu vou colocar o meu primeiro ponto alto, tá bom? Então, na correntinha, você faz um ponto alto. Faz uma correntinha de separação, e vou fazer mais um ponto alto no mesmo pontinho de base, né? Na mesma correntinha. Então, eu faço um ponto V, certo? Ficando assim, tá bom? Dou a laçada na agulha, pulo duas correntinhas de base, na terceira, eu vou repetir esse mesmo processo. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo pontinho de base, formando o V, certo? Ele vai ficar assim. Então, você vai trabalhar esse processo por toda a correntinha. Tá bom? Pula dois pontinhos de base, no terceiro, você faz um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Pula dois pontinhos de base, e assim, você vai repetir esse processo até chegar lá no finalzinho, tá certo? Ele vai formando esses Vzinhos aqui. Então, você vai fazer por toda a correntinha, eu vou fazer as minhas e volto com vocês. E vai ficar assim a nossa carreira de ponto V, nossa primeira carreira, tá bom? Então, aqui eu já estou finalizando, vou fazer mais um ponto V, pulo duas correntinhas, na terceira, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, certo? Então, aqui ficou faltando duas correntinhas. Então, você, na segunda correntinha, você coloca a agulha e faz um ponto alto sozinho, tá certo? Então, aqui no início ficou um ponto alto, e lá no final, você lembra que a gente começou a fazer pelas correntinhas. Então, essa correntinha é como se fosse um ponto alto, tá bom? Então, aqui pra subir, eu vou subir três correntinhas, vou girar meu trabalho, passo a laçada na agulha, e dentro do V, eu vou repetir o mesmo processo. Um ponto alto, uma correntinha, laço minha agulha, e faço mais um ponto alto, certo? Ficando assim, V por cima de V, solto o meu fio, e vou pra o próximo V, tá certo? Faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, certo? Então, a gente vai trabalhar esse Vzinho dentro do V. Dou a laçadinha, dentro do V eu faço um ponto alto, uma correntinha, e mais um ponto alto. Então, eu vou repetir esse processo por toda a carreira, tá bom? Até chegar lá no final. Chegando lá no final, a gente vai fazer o seguinte. Cheguei no final da minha carreira, e olha só como vai ficando o trabalho, ficando bem lindo, né? Um ponto bem delicado. Então, você vai fazer o seguinte. Aqui tem a correntinha, você vai dar a laçada, e na terceira correntinha, você vai fazer um ponto alto, certo? Então, você passa por dentro da correntinha, e faz um ponto alto. Feito isso, você já pode subir as três correntinhas. Giro o meu trabalho, e vou levar meu ponto para o V novamente. Então, você vai fazer esse processo por todas as carreiras, tá bom? O V, dentro do V, tá certo? E pra subir, a gente sobe com três correntinhas nessa primeira parte do crópede, tá bom? Então, aqui você vai repetir esse processo por várias carreiras. Eu vou fazer a minha, e volto mostrando pra vocês como ficou as minhas carreiras prontas. Antes de mostrar como ficou as carreiras prontas, olhem só como vai ficar o trabalho. Então, a gente vai subir nessa direção, formando um retângulo, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai subir várias carreirinhas, certo? É só repetir o mesmo processo até chegar do tamanho que você desejar, tá bom? Fiz minhas carreiras, a quantidade de pontos que eu queria. Olha só como vai ficando. Fica um ponto bem fechadinho, é exatamente um retângulo. Caso você queira subir mais a quantidade, você pode. Então, eu fiz um total de treze carreirinhas retas, tá bom? E de volta, formando esse retângulo do mesmo jeitinho que a gente iniciou. Na fitra métrica, vai ficar no total de quatorze centímetros, tá bom? Se você quiser maior, você pode fazer também, tá bom? E agora, eu vou marcar essa ponta, que foi a nossa última carreira, desse lado. E vou marcar do outro lado também, por quê? Agora, a gente vai começar a moldar ela no nosso crópole. Então, a gente tá trabalhando a parte da frente. A gente fez essa primeira barra, o retângulo. E agora, a gente vai subir ela em formato de V, certo? A gente vai começar a deixar ela em formato de casinha, vamos dizer assim, certo? Então, a gente vai fazer e vai formar essa parte mais reta, tá bom? Então, pra isso, é bom a gente localizar, marcar certinho, pra gente não perder onde a gente começou a fazer as diminuições, tá bom? Então, vamos lá. Pra dar início, eu vou fazer o seguinte. Vou subir três correntinhas, tá bom? E nesse primeiro lado, vamos fazer a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. No ponto V, a gente faz o V, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, que é o total de um V, tá bom? E vou fazer esse processo até chegar lá no outro lado. No outro lado, né, na outra ponta, a gente vai fazer o seguinte. Então, cheguei aqui do outro lado, olha só como ficou a nossa primeira carreira de diminuição. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem o nosso V e aqui tem nossa correntinha, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto alto dentro do V, certo? E vou fazer mais um ponto alto em cima da terceira correntinha, tá bom? Dessa forma. Sem correntinhas. Então, vai ficar um ponto alto dentro do V e um ponto alto na correntinha. Subo três correntinhas, giro o meu trabalho, solta um pouquinho o meu fio. E aqui no próximo V, a gente segue fazendo ponto V. Não precisa fazer essa diminuição, tá bom? Então, a gente vai fazer uma diminuição por cada carreira, tá certo? Olha só. Aqui a gente tem o V, então ficou... Deixa eu soltar aqui pra você ver melhor. Aqui tem o nosso V, o penúltimo V e aqui é o nosso último V. Então, aqui eu fiz um ponto alto e um ponto alto na correntinha. Subi as três correntinhas e no próximo V eu fiz um ponto V, certo? E vou seguir fazendo essa sequência de ponto V novamente até chegar lá do outro lado. Chegou lá no outro lado, vamos fazer o seguinte. Chegamos aqui, olha só. Aqui tem o nosso último V e aqui tem a nossa diminuição que a gente já fez. O último V, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro lado, tá bom? Então, a gente dá a laçadinha, faz um ponto alto. Na próxima, a gente faz um ponto alto também. Então, vamos pensar assim. Na carreira que você vem, você vai fazer a diminuição. E na carreira que você sobe, você não faz. Só faz três correntinhas e no ponto V você vai colocar um V, tá bom? Porque automaticamente ele vai dando essa curva, tá certo? Dando esse formato de triângulo aqui da lateral. Olhem só. Como a gente fez poucas carreirinhas, não dá pra ver tanto. Mas ao decorrer que você for fazendo, ele vai formando. E olha só como vai ficando, né? Coloquei aqui na mesa pra ficar melhor pra vocês verem. Olha só. Então, ao decorrer das carreiras que a gente vai subindo, ele vai formando, né? Vai afinando, vai diminuindo aqui na frente, tá bom? Então, é só você repetir esse processo, tá certo? E vai formando automaticamente, certo? Eu vou fazer as minhas e volto mostrando pra vocês como ficou e a quantidade de carreiras. Já estou finalizando minha última carreira, né? Minha última diminuição. Então, a gente faz esse mesmo processo. Um ponto alto dentro do V e um ponto alto na correntinha. Aqui você já pode cortar o fio. Então, eu faço uma correntinha. Corto o meu fio com a sobrinha pra poder fazer o acabamento. E olha só que legal que fica esse formato. Então, eu fiz a correntinha, puxo, aperto bem. Aqui você pode arrematar ele depois, tá bom? E olha só como vai ficando o formato. Então, ele fica assim, né? Na parte de baixo, o retângulo. E aqui vai subindo a cava do nosso cropped, formando esse triângulo. Olha que legal. Se você fizer exatamente desse jeito, vai ficar assim, tá bom? E aqui nessa parte da diminuição, eu fiz um total de dez carreiras, tá bom? Caso você queira fazer mais, deixar o cropped um pouquinho mais alto, você pode fazer tranquilamente, tá bom? Não interfere na quantidade de pontos. Agora, a gente vai trabalhar na lateral da nossa peça. Então, esse marcador você não tira de jeito nenhum. E a gente vai iniciar daqui. Então, vamos lá. Aqui na parte de baixo, eu quero que ele fique reto. E nessa parte da lateral, né? Da cava, eu quero que ele forme, ele fique descendo em formato de triângulo, certo? Então, a gente vai trabalhar a carreira de ir de volta e vai diminuir nessa parte, né? Da cava, formando um triângulo. Então, pra isso, eu vou trabalhar dessa forma. Então, eu vou iniciar da parte de baixo. Então, eu pego meu fio novamente. E aqui, ó, bem no início, né? Na correntinha, no nozinho mesmo. Tem um buraquinho. Você passa a agulha, puxa o fio e aqui você dá uns nozinhos, tá bom? Pra firmar esse fio. Esse fio você pode deixar solto, depois a gente faz o acabamento dele, tá bom? Então, você vai trabalhar dessa forma. Passo minha agulha nesse buraquinho. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Quatro. Quatro. Acho que tá bom. Quatro. Pulo um pontinho de base, né? Um buraquinho. Olhem só. Aqui tem uma carreira, aqui tem a segunda. E vou fazer um ponto V normalmente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá bom? Ficando assim. Vou pular esse buraquinho, certo? No próximo, eu vou fazer novamente. Um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá certo? Então, eu pulo um. No próximo, vou fazer esse processo até chegar lá no marcador, tá bom? Então, vou fazer juntinho com vocês aqui. Opa. Um ponto alto. Olha só como vai ficando, certo? Dou uma laçada na agulha, pulo um pontinho. No próximo, eu vou fazer meu ponto V. Um ponto alto, uma correntinha. Pra soltar um pouquinho o fio. E um ponto alto. Olhem só. Pulo e aqui eu vou fazer novamente, tá bom? Então, é bem simples. É só você pular um pontinho, né? Uma carreirinha. Na próxima, você fazer o ponto V, tá bom? Estamos chegando aqui no último ponto. Olhem só. Se você fizer exatamente do jeito que eu tô falando, vai faltar um pontinho aqui, a gente não vai pular ele. Em vez de a gente pular, a gente vai fazer um ponto alto. Certo? Ficando assim. Tá bom? E olha só. Vai ficar no total de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos V e um ponto alto na lateral e um ponto alto na outra lateral também. Então, aqui a gente vai diminuir e aqui a gente vai deixar reto, certo? Então, vou girar meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Giro meu trabalho. No meu ponto V, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Dessa forma. E no próximo, a gente começa a fazer ponto V em cima de ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto por todos os pontinhos, tá certo? Você vai fazer isso até chegar lá no último ponto. Eu vou fazer, dar uma adiantada aqui e venho mostrando a vocês. Cheguei aqui no meu último ponto V, eu fiz uma correntinha e aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto, certo? Então, aqui nessa lateral é necessário que você faça uma correntinha pra finalizar, tá bom? Então, eu vou subir duas, três, quatro correntinhas pra girar na parte reta, tá certo? Olhem só. Essa é a parte reta da cintura, tá bom? Passo a laçada e faço o V em cima de V normalmente, tá bom? Uma correntinha, um ponto alto, formando o nosso V, tá certo? Então, essa lateral vai continuar reta, tá bom? Dessa forma aqui. Então, aqui você vai fazer até chegar no meu último V. Então, você vai fazer V por cima de V. Eu vou adiantar novamente pra mostrar a vocês como a gente faz no final, tá bom? Então, cheguei aqui no meu último ponto V, aqui tem um ponto alto e aqui tem a correntinha. Então, eu vou fazer o seguinte, no ponto alto eu vou fazer um ponto alto, certo? Só um ponto alto, tá bom? Agora, eu vou subir três correntinhas, giro o meu trabalho e faço um ponto alto dentro do V, tá certo? Então, vai ficar as três correntinhas e o ponto alto. Lembrando que essa parte é a parte da cava, tá bom? Então, aqui eu sigo fazendo normalmente a minha carreira de ponto V, tá bom? Pra cada ponto V eu faço um ponto V até chegar lá no final, tá certo? Então, eu vou fazer junto com vocês essa carreirinha. Então, tem mais um ponto V, um ponto alto, solto um pouquinho meu fio, uma correntinha, um ponto alto, mais uma correntinha, um ponto alto e ficou assim. Faço uma correntinha, pulo as três correntinhas e faço meu ponto alto, certo? Ficando assim. Subo novamente quatro correntinhas, giro o meu trabalho e vou fazer esse mesmo processo. No ponto V eu vou colocar meu ponto V, tá bom? Chegando lá no final, eu volto novamente com vocês pra mostrar vocês como vai ficando essas diminuições, tá bom? Mas antes disso, deixa eu mostrar vocês como vai ficando. A parte da cava, ela vai começar a descer e a parte reta da cintura, ela continua retinha. Então, você vai fazer esse processo por todas as vezes, tá bom? Aqui reto, você faz quatro correntinhas e aqui você faz a diminuição. Então, vai finalizar com apenas um V. Então, você vai descendo a quantidade que você quer até ficar um V, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha e volto mostrando a vocês. É exatamente a mesma coisa, você vai fazer esse mesmo processo. Olhem só, ele vai formar certinho a parte da cava e na parte reta também. Então, aqui tem um V, um ponto alto, três correntinhas, giro o meu trabalho e aqui dentro do V eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Faço uma correntinha e aqui na correntinha, nas quatro correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto, tá certo? Formando esses três pontinhos. Agora, eu giro o meu trabalho e vou subir 30 correntinhas, tá bom? É só você fazer 30 correntinhas nessa parte de trás da cintura. Caso você queira fazer maior, você pode fazer, aumentar a quantidade de correntinhas, tá bom? Então, eu fiz só 30, ela chega o suficiente para o tamanho P, tá bom? Depois que eu faço minhas 30 correntinhas, ao contar da agulha, duas correntinhas, eu vou voltar fazendo ponto baixo. Pra cada correntinha, um ponto baixo até chegar lá no pezinho dessas correntinhas, tá bom? Então, é bem simples, só você fazer ponto baixo por todas as correntinhas. Cheguei aqui, ó, aqui é o nosso espaço, né, que a gente tem. Então, aqui eu vou fazer, olhem só, aqui tem um ponto e aqui tem outro espaço, certo? Então, no segundo espaço, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Puxo e aperto bem. Então, esse fio você pode arrematar, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa alça, certo? Vai ficar assim. Agora, você vai repetir esse mesmo processo no outro lado, tá bom? Na outra lateral do nosso cropped. E você vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez desse lado, tá bom? Então, não tem segredo, tá bom? É só você repetir a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Olha só como ficou com as duas partes prontas, tá bom? Essa parte que a gente fez junto, tá certo? Já posso tirar os grampinhos. E aqui, ó, essa foi a parte que a gente fez, ficou dessa forma. E aqui, essa parte, a segunda parte. Então, olha só. Aqui, quando eu fiz esse cordãozinho da lateral, eu não cortei o meu fio. Por quê? Eu vou fazer o acabamento já diretamente daqui, tá bom? Não precisa cortar o fio pra dar acabamento. Então, a gente vai começar a subir essa lateral da cava fazendo ponto baixo, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir essa lateral com ponto baixo até chegar aqui na parte de cima da frente do nosso cropped, tá bom? Então, você vai fazer pontos baixos até chegar aqui. Então, pra cada buraquinho, você coloca dois pontos baixos. Cheguei aqui em cima. Olha só como fica a nossa primeira carreira de ponto baixo. E agora, vamos subir a alça, tá bom? Então, pra o tamanho P, eu fiz 35 cm de correntinha, tá bom? Então, pra cada tamanho, você aumenta 2 cm a mais, tá bom? Então, do tamanho P pro tamanho M, você aumenta 2. Do tamanho M pro tamanho G, você aumenta 2 cm, tá bom? Então, é só você seguir fazendo correntinhas. E olha só como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou na fita métrica, tá bom? Então, você pega aqui do pontinho da agulha, né? Que você tá fazendo, estica bem e vai dar o tamanho que você quer. Deixa eu ajeitar aqui. E olha só o tamanho que ficou. 35 cm certinho, tá bom? Então, você mede dessa forma. Olhem só. Aqui, ao contar da agulha, correntinha e com a fita métrica dessa forma, tá bom? Então, feito isso, você vai fazer o seguinte. Pra cada correntinha, você vai fazer um ponto baixo, tá bom? Então, olhem só. Ao contar da agulha, eu curto um, dois. No segundo ponto, eu faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, até chegar lá no final da nossa corrente, tá bom? Ficando assim. Com a nossa alça pronta, né? Com a primeira parte pronta, a gente vai começar a passar esse ponto baixo na parte da frente. Então, aqui, ó, você vê? Tem um pontinho, vou colocar aqui que é o nosso último ponto. E aqui, ó, nessa parte da frente, tem o V e tem o espaço do V, tá bom? Então, você vai seguir fazendo ponto baixo. Na lateral, né? No espaço que o V dá. E dentro do V, um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo. Dentro do V, um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo, tá bom? Então, você vai fazer isso até chegar lá. Olha só como vai ficando, né? Bem certinho. Até chegar nessa outra lateral, né? Nessa outra quina aqui, pra gente subir a segunda alça. Olha só como ficou, né? Fica bem retinho o acabamento. Então, depois que eu fiz isso, eu vou fazer a minha alça do mesmo jeitinho que a gente fez essa, tá bom? Vou subir 35 correntinhas, tá certo? E vou voltar fazendo ponto baixo. Então, quando eu chegar aqui, eu volto mostrando a vocês, porque a gente vai começar a descer aqui a lateral. E olha só como ficou a nossa alça, tá bom? Cheguei aqui, ó, na lateral. E olha só como fica. E agora, a gente vai descer fazendo ponto baixo nessa lateral do outro lado da cava. Do mesmo jeito que a gente fez na alça anterior, tá bom? Então, você vai passar por aqui. Vai passar por cima dessa alcinha. Vai dar a volta, vai passar aqui por baixo. Tudo com ponto baixo, tá bom? Vai passar por essa alça. Novamente, vai dar um giro, né? Vai girar por cima dela assim, ó. Passo assim e venho assim, de ponto baixo. E vou subir novamente até chegar nessa alça, tá bom? Só ponto baixo, tá bom? Não tem segredo nenhum. É só você fazer ponto baixo até chegar aqui. Eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou, tá bom? Mas não tem segredo, é só você passar ponto baixo por todo o cropped até chegar nessa outra alça, tá certo? Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando pra vocês. Cheguei aqui e olha só como ficou. Então, eu passei por todo o meu trabalho. A alça vai ficar assim, mais grossinha, tá certo? Então, eu gosto desse acabamento mais grossinho pro trabalho. Então, ele vai ficar assim, um acabamento bem legal. Então, agora, olha só, deixa eu mostrar o outro lado. Então, a gente tava aqui, a gente passou carreira de ponto baixo, desceu, deu a volta aqui nessa alça, tá certo? Deu a curvinha, passou aqui na parte de baixo, deu a volta aqui nessa lateral, né? Nessa alcinha também, subiu e estamos parados aqui na alça, na primeira alça. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar nela novamente. Nesse modelo, eu gosto de deixar ele mais, essa alça mais grossinha e ela mais firme, mais resistente, sem estar esticando tanto. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou subir novamente fazendo ponto baixo até chegar lá no fim da nossa correntinha, tá bom? Então, pra cada ponto baixo de base, eu faço um ponto baixo. Então, ele vai ficar mais grossinho, né? Vai ficar mais grossinha essa alça, olha só. Um ponto pra cada ponto, bem simples, tá bom? Então, ela vai ficar assim, mais grossinha. Então, eu vou fazer isso por toda a alça até chegar aqui em cima. Cheguei aqui em cima, eu vou descer essa alça, né? Nessa parte que a gente fez a primeira parte, né? De ponto baixo, fazendo ponto baixíssimo, tá bom? Então, a gente vai descer nosso trabalho fazendo ponto baixíssimo. Pra cada pontinho baixo, a gente faz um ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui você vai fazer por toda a alça, sem segredo. Pra cada ponto baixo, um ponto baixíssimo. Certo? Então, ela vai ficar assim a nossa alça, mais grossinha e mais firme. Então, é isso. Eu vou fazer até chegar lá embaixo. Chegou lá no pezinho da nossa alça, eu volto mostrando a vocês como ficou. Cheguei aqui no pezinho da nossa alça, olha só como ela fica mais grossinha. Então, aqui, ó, a gente tem nossa carreira de ponto baixo, né? Que a gente fez. Aqui tem nosso primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá certo? Sem segredo. Vai ficar assim o acabamento da lateral e vou fazer esse ponto baixo até chegar nessa parte aqui. Cheguei aqui, eu vou subir novamente fazendo pontos baixos, tá certo? Então, a gente sobe, deixa eu mostrar melhor assim. A gente sobe fazendo ponto baixo e desce fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui nessa lateral, certo? Então, você é bem simples. Você vai seguir fazendo pontos baixos, vai subir a alça também e vai descer em ponto baixíssimo, tá bom? Coloquei aqui na mesa pra você entender. Então, aqui na parte da frente, você vai fazer ponto baixo, vai subir fazendo ponto baixo e vai descer fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e venho mostrando a vocês. Fiz essa minha parte, olha só como vai ficar a alça, tá bom? Ela fica bem grossinha. E agora, eu vou descer fazendo ponto baixo, tá bom? Então, aqui tem o nosso último ponto. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo e chegar aqui, eu vou arrematar meu fio, tá certo? Então, é bem simples, é só você descer fazendo ponto baixo aqui na lateral até chegar na alça de trás, tá bom? Então, pra cada pontinho baixo, você faz um ponto baixo. Então, você vai fazer esses pontos baixos, vai descer e tá até chegar aqui, tá certo? Aqui na parte das coxas, da alcinha das coxas. Então, você vai descer fazendo ponto baixo. Fiz aqui meus pontos baixos, olha só que legal que fica. Fica o acabamento bem bonito, bem retinho, que é o que a gente gosta pra nossas peças, né? E aqui, eu vou fazer na alça já, né? Vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. E aqui, eu já posso cortar o meu fio e arrematar ele, tá bom? Você corta aqui, puxa, aperta bem. E com a agulha de tapeçaria, você vai esconder esse fio aqui. Como a gente faz o acabamento, né? Então, com a agulha de tapeçaria, você vai pegar esse fio que a gente acabou de cortar, vai passar na agulha. Passou o fio na agulha, olhem só. Eu vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos, tá bom? Então, eu passo por baixo de alguns pontinhos baixos e puxo. Aí, aperto bem. Cheguei aqui no pontinho, eu sempre passo por mais alguns pontinhos, dou um nozinho, né? Se você quiser, você pode dar um pontinho e colocar um pouquinho de cola também, fica a seu critério, tá bom? Geralmente, eu passo por alguns fios, dou um nozinho e passo novamente por mais alguns fios. Então, feito isso, eu vou cortar esse fio, certo? E o acabamento está feito aqui desse fio. Então, agora, olha só que legal. Com nossa base já pronta, você pode utilizar ele do jeito que tá aqui, tá bom? Você pode dar um nozinho aqui e pode, nessa parte de cima, utilizar ele dado nozinho no pescoço, né? Tem muita gente que gosta dele amarradinho no pescoço, então, ele fica bem legal também. Só que nesse modelo, eu quis colocar ele em forma de alça, porque eu prefiro esse tipo de cropped com essa forma de alça. Então, fica bem legal, dá todo o charme, né? Bem estiloso, que tá em alta. Então, eu vou colocar na posição que eu quero, e pra gente saber onde é a localização, eu vou pegar meus marcadores, tá certo? E vou fazer o seguinte. Vou pegar minha parte, né? Minha alça, certo? E vou contar aqui as carreiras. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta carreira, eu boto o meu marcador, certo? Então, a gente vai fazer isso do mesmo jeito do outro lado, tá bom? Então, eu conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, eu coloco aqui meu marcador pra não perder. E aqui, você coloca a alça bem em cima dele. Se você preferir, você pode colocar o marcador prendendo essa alça também pra você costurar, tá bom? Pra ela não sair do lugar. Então, eu coloco assim o marcador. Do outro lado também, você coloca assim, certo? Ficou desse jeito, com as duas alças presas. E uma forma também que dá pra você medir é unindo as duas partes de trás, dessa forma. Dobro o meu crópede ficando assim. E aqui, eu deixo minha alça uma rente a outra, tá certo? Uma em cima da outra. Você marca e dá certo também pra você costurar a alça, tá bom? Eu prefiro dessa forma, porque ela fica bem presa e não sai. Então, pra isso, eu vou precisar da agulha de tapeçaria novamente e um fio da mesma cor que você tá utilizando pra fazer o acabamento. Eu costumo fazer o seguinte. Dou um nozinho de acabamento, né? Um nozinho corrediço, dessa forma aqui. Pego minha agulha, passo aqui no meu ponto, né? Bem rente ao ponto que a gente fez. Dessa forma, puxo e passo minha agulha por dentro desse nozinho corrediço. Então, aqui você feito isso, você vai poder cortar bem rente ao nozinho e não solta, tá bom? Fica bem preso. E aqui é só costurar, tá bom? Então, eu tiro o meu marcador e aqui eu vou costurar minha alça. Então, eu pego, localizo bem rente na carreira que eu quero e vou fazer a costura. Olha também se a alça tá torta, tá bom? Porque essa hora, né, corro o risco de você não prestar atenção e a alça ficar torta. Então, você olha bem, corta o excesso do início. E aqui é bem simples, é só você pegar um pontinho da alça e um pontinho da blusa e vai costurando como se estivesse costurando um tecido mesmo, certo? Um pontinho e um pontinho. Então, eu vou costurar minha alça e venho mostrando pra vocês. Com essa alça bem presa, bem costurada, eu vou dar uns nozinhos de acabamento, tá bom? Então, eu passo aqui, ó, em alguns pontinhos a agulha, faço uma alcinha, passo a agulha por dentro e puxo. E faço novamente a mesma coisa. Dou um nozinho, passo a alça por dentro e puxo. E aqui eu posso cortar o excesso, tá bom? Então, eu prefiro passar por dentro aqui da alça pra esconder essa pontinha e agora eu já posso cortar. Após cortar, a costura já tá pronta, então, você pode tirar esse marcador, né? Ela vai ficar assim, ó, bem presa aqui na parte de trás. Então, você vai fazer esse processo na outra alça também. Eu vou fazer a costura da outra alça e venho mostrando a vocês o resultado, né, como ficou a costura das duas alças, tá bom? Com a costura já pronta, olha só como ficou. Eu vou colocar a minha peça do lado certo, então, quando a gente costura, a parte da costura fica para dentro, tá bom? Então, olha só. Feito isso, é só arrumar certinho a alça. A parte de trás, você dá um nozinho. Dessa forma. E já está prontinho o nosso cropped. E olha só que gracinha que ele ficou. E ficou assim na parte da frente, bem fechadinho. Fechadinho. E na parte de trás, ficou uma amarração. Gostado do nosso cropped na aula de hoje? Essa aula foi em parceria com as linhas correntes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comentem muito, curtam muito, compartilhem. Não esquece de, quando fizer essa peça, marcar o perfil Ana Raquel Crochê Linhas Correntes no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima aula! Fiquem com Deus e até a próxima aula!